E aí galera que assiste aqui o meu canal, eu estou voltando hoje para falar para vocês aqui uns vídeos sobre a minha viagem que eu acabei de fazer para Santa Catarina. Passei uns dias ali em Florianópolis, também ali fui para Bombinhas, para toda a região de Bombinhas e passei pela praia de Palmas do Arvoredo, no município de Governador Celso Ramos. Acompanhe então nesses próximos dias um pouquinho de como foi essa viagem. E hoje o caminho do aeroporto até a praia de Palmas do Arvoredo. Vamos para lá então? Vamos só se for agora! Chegando agora aqui em Floripa, beleza de dia, vouzinho tranquilo, pegar mala agora e praia! Vamos lá! Em 600 metros, mantenha-se à esquerda para continuar em BR-282. Daqui de cima dá para ver um pouquinho mais da praia de Palmas do Arvoredo. Lindo demais a chegada e lá embaixo na água, melhor ainda. Música 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 Vamos ver se vai dar pra você ouvir aí. Eu tô agora aqui na praia de Palmas, em Governador Celso Ramos, um dos municípios de Santa Catarina. Lugar chato, né? Horrível. Vou ali então cair no mar e já volto. Se liga! A cor da água e a temperatura, tá tudo excelente. Tem uma maré aqui, uma frente quente entrando, a água tá até morninha. Bom demais! Vem pra cá então, embarque-se você no canal Cristiano Prata e também aqui na praia de Palmas do Arvoreto. Acompanha comigo então que eu ainda vou em muita praia aqui em Santa Catarina. Essa é só a primeira que a gente chegou depois que saiu do aeroporto. Aeroporto, praia de Palmas do Arvoreto, depois peguei o carro e fui até Bombinhas. E eu vou mostrar um pouquinho das praias e das atrações que eu conheci lá amanhã pra você. Se liga aqui que amanhã eu tô de volta. Se você gostou desse vídeo de hoje então, lembra de deixar o seu like, deixa o seu joinha, compartilha também pra que mais pessoas conheçam as experiências e as dicas de prata. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece não. Se inscreve aqui porque tem muita coisa boa pra você saber sobre Eat, Travel, Smile. Coisas que eu vou compartilhar com você aqui. Até amanhã então e a gente se vê um pouquinho mais em Santa Catarina. Até já!